Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos Salmos 81 e 82. As pessoas também perguntam. Para que serve o Salmo 81? O Salmo 81 é indicado para abrir a mente de forma que a pessoa possa sentir a importância da linguagem musical no crescimento espiritual, fazendo-a se harmonizar com o ambiente em que vive. Também serve como alívio para os sofrimentos humanos, porque o poder deste Salmo está na música da cura. E assim, seguimos para a leitura dos Salmos 81. Salmos 81 1. Exultai a Deus, nossa fortaleza, o jubilai ao Deus de Jacó. 2. Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. 3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. 4. Por que isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó? 5. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. 6. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. 7. Clamaste na angústia, e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribah. Selá 8. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, vá, Israel, se me ouvires. 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e tá encheirei. 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 12. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. 13. Ó Se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. 14. Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. 15. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 16. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 81. Seguimos para os Salmos 82. O que representa os Salmos 82? Assim diz o Senhor, um vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Salmo de Azaf Versículo 1 Deus está na congregação dos poderosos, o julga no meio dos deuses. Versículo 2 Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos ímpios? Sê lá. O que quer dizer Salmo 82? A palavra um significa qualquer pessoa comum. Esquecendo-se de homens, os grandes da terra podem lisonjear-se com esperanças visionárias de imortalidade, mas eles são ensinados aqui que serão compelidos a encontrar a morte, assim como outros homens. E, para que serve o Salmo 82? O Salmo 82 é indicado para proteção para órfãos e necessitados. Também é especial para fortalecer aqueles que trabalham com a justiça. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 82. Salmos 82 1. Deus está na congregação dos poderosos, o julga no meio dos deuses. 2. Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos ímpios? Sê lá. 3. Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, ou justificai o aflito e o necessitado. 4. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. 5. Eles não conhecem, nem entendem, ou andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. 6. Eu disse, um vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. 7. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. 8. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 81 e 82. 8. Pessoal, como falei no outro vídeo, não precisa ter canal no Youtube, para se inscrever no meu canal, vocês podem acessar meu canal, e clicar na tarja vermelha abaixo do vídeo ou no canto direito, é só clicar, e pronto vocês já estão inscrito, para a obra do Senhor, escreva, vamos ajudar esse trabalho maravilhoso, a crescer ainda mais. Tem muita gente que ainda estão passando por momentos de aflições, e precisando das nossas ajudas. E para eu continuar ajudando essas pessoas, também preciso Contar com as inscrições de vocês, lá no canal. Mais uma vez, obrigado a todos que já se inscreveu, lá no canal. E agora, fique com Deus, e até os próximos vídeos.